Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura, e aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. No Evangelho de hoje, Jesus ensina uma importante lição sobre humildade e autoridade. Ele acabará de lavar os pés dos seus discípulos, um ato que era considerado humilhante para alguém de sua posição social naquela época. E, em seguida, ele diz aos discípulos, em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Com essas palavras, Jesus está dizendo que, mesmo sendo filho de Deus e tendo autoridade sobre todas as coisas, ele se humilhou para servir aos seus discípulos. E ele espera que seus seguidores sigam o mesmo exemplo, colocando a humildade acima do orgulho e da arrogância. Além disso, Jesus alerta os discípulos sobre a importância de reconhecer a sua autoridade como enviado de Deus. Ele diz, quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso significa que, ao receber os discípulos de Jesus, as pessoas estão recebendo a própria presença de Deus em suas vidas. Essa passagem nos convida a refletir sobre a nossa própria atitude em relação à humildade e autoridade. Será que estamos dispostos a servir aos outros, mesmo que isso signifique colocar nossos próprios interesses de lado? Estamos reconhecendo a autoridade de Jesus em nossas vidas e buscando seguir o exemplo que Ele nos deu? Além disso, a passagem nos lembra da importância de recebermos os aos outros com amor e respeito, como se estivéssemos recebendo a própria presença de Deus em nossas vidas. Isso pode significar colocar de lado nossas diferenças e preconceitos, e nos abrir para o que o outro tem a nos ensinar. Por fim, o texto também nos lembra que, ao seguir a Jesus e receber os seus discípulos, estamos também recebendo a Deus em nossas vidas. Isso significa que, ao seguirmos o caminho de Jesus, estamos abrindo espaço para a presença de Deus em nossas vidas e em nossas relações com os outros. E isso, sem dúvida, pode trazer uma profunda transformação para nós e para o mundo ao nosso redor. E aí E aí E aí Amém.